Fala, rapaziada, que gosta de jogo velho! Bom, hoje estamos aqui para ver mais um port de um jogo, um troto quanto aclamado, né? Mini Scrap, que a princípio a gente vai usar o BullKid Q90, só que como vocês podem ver, ele não tá aqui. O quê? O bichinho tá carregando. Agora, vão querer me cancelar por maltratos a consoles portáveis. Não, mas sério, eu tomo cuidado, tá bom? Isso daqui é uma situação isolada. Porque eu estava com muita preguiça e esse cabo USB-C estava sobrando e ele estava precisando de uma carguinha. Mas o que acontece? Basicamente, esse canal gringo aqui, ó, o 3D Sage, que, inclusive, é um canal muito bom, recomendo para rapaziada que gosta de programação de jogo e que manja de inglês. Mas, basicamente, ele meio que reimaginou como seria o Minecraft no Game Boy Advance, é claro, tendo em vista as limitações, né, que o console tem. E o cara simplesmente fez a ROM, tá ligado? Dá pra baixar. Que, inclusive, já tá aqui em cima desse gato ali. Mas vamos lá, né? Vamos tirar o cartão de memória aqui pra gente fazer o clássico procedimento de tacar jogo aqui dentro. E o resto vocês já sabem, né? Vem aqui na pasta ROM, SCADGB aqui e colar aqui dentro. Agora vamos tacar esse cartãozinho aqui e torcer pra funcionar, irmão. Porque se não funcionar, que nem foi das últimas vezes, que eu tenho uma experiência meio traumática com esse videogame aqui. Porque das outras vezes que eu testei o esporte de outros jogos aqui, eu tive que baixar um monte de versão diferente. Só que esse daqui é um Minecraft que o cara fez, tá ligado? Como é que eu vou baixar outra versão se só tem ele de fonte? Mas relaxa, relaxa que vai dar certo. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá ou não tá? Olha isso, velho. O cara fez até uma artezinha. Enfim, vamos dar play aqui. Inclusive, a primeira vez que eu tô pegando isso daqui, eu não faço ideia de como funciona. Bom, temos aqui pra cima e pra baixo, pra se movimentar, pra um lado e pro outro, rotaciona, no caso. LR faz alguma coisa? Não faz nada. O que é isso daqui, ó? Tá, aqui bota bloco. Com o B, bota bloco, né? O A tira. Select. Ah, a gente tem aqui, ó. Help, inclusive, vamos ver aqui, que eu acho que aqui tem uns controles. Isso mesmo, ó. Tem aqui o controle pra GBA, pra PC e... Sei lá, o que é isso aqui? Ah, tá. Aqui é o nome do que cada função faz. E aqui o controle que é responsável por aquela função. Então, o B e o A são responsáveis por colocar e tirar o bloco. O RS, seja lá o que for isso, mais o cima e baixo, voa pra cima ou pra baixo. Enfim, tá muito confuso isso aqui. Vamos ver as outras funções, que aí nos controles a gente aprende na mapa. Tem aqui a função de Spin, né? Que basicamente vai ficar rodando o objeto que você criou. Save e Loading também, né? Então você pode salvar aqui, não o seu mundo, né? Mas você pode salvar a sua construçãozinha. Porque isso daqui, obviamente, não é o Minecraft completo. O intuito é só ser ali uma demo, pra você poder construir coisas. Inclusive, é até que bem impressionante, porque a gente tá botando blocos em 3D aqui dentro. Aqui tem como subir e descer, a visão, no caso. E tem como andar pra um lado e pro outro, que inclusive, mano, é bem impressionante. Porque, tipo assim, jogar Minecraft, não Minecraft, né? Mas só de ter gráficos 3D aqui dentro, porque pra quem vê o vídeo vai perceber que isso daqui não é um gráfico 3D mesmo. Não tem polígono. É basicamente um monte de efeito aí, de distorcer os pontos e os pixels que tornam isso daqui parecer um 3D. Que, inclusive, deve ter dado um trabalho gigantesco. Eu tô tentando construir alguma coisa que preste aqui, mas tá difícil. Como é que troca de bloco, inclusive? Ah, ó, apertando Start aqui, a gente tem uma opção de blocos que, inclusive, tem uma variedadezinha boa, hein? Até janela. Olha isso. Tem umas caixas aqui que parecem do Crash. Aí, ó. Tem esse chão aqui, tipo, xadrez, sei lá. Mano, mas é muito difícil controlar isso daqui, velho. Mas é porque também o GBA é muito limitado em quesito botão, né? E como diabos vai jogar um jogo 3D com um de pé de dois botões? Dois não, né? Quatro, que tem uns de ombro também. Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Deixa eu tirar essas paradas tudo daqui. Vou tentar construir alguma coisa aqui olhando 100% pra baixo, que eu acho que vai ser mais fácil. Vamos selecionar um bloco que preste aqui. Sei lá, vou pegar essa pedra aqui. E vamos, sei lá, fazer uma estrutura bem simples aqui pra tentar fazer um rostinho. Bom, aqui o intuito é ser a boca. Acho que tá pequeno demais. Mas relaxa, relaxa que vai dar certo. Ih, não. Calma aí. Calma aí que eu tô saindo do mapa. Vamos pôr aqui, ó, que eu acho que vai ser melhor. Mas, cara, é muito complicado. Papo reto. Porque, tipo assim, eu não me adaptei em nada os controles, tá ligado? Eu tô apertando tudo até acertar. E olha isso daqui. Futucando aqui nos botões, eu consegui botar, tipo assim, mais pontinhos vermelhos, tá vendo? E isso daqui basicamente define a altura que você vai pôr o bloco. Porque quando você olha aqui pra cima, ó, tem um monte de bloco flutuando. Meu Deus do céu, velho. É muito difícil. Velho, sinceramente, eu desisto. Não é possível. É muito complexo. Vamos só tacar uns blocos aqui no meio do nada. Inclusive, o que eu tô achando interessante é que tá rodando, tipo, liso, tá ligado? Não tá tendo engasgue e nenhum FPS tá abaixo. Isso é bizarro. Vamos botar esse bloco de água aqui, se é que é isso que eu tô pensando mesmo? Ó, é sim, é sim, ó. Inclusive, a textura fica se movimentando. Realista, hein? E também botar uma lava aqui. Inclusive, a gente poderia tentar fazer um portal do Nether aqui, né? Transformando isso daqui em Obsidian. Imagina. Mas tá aí, ó. Essa é a construção de ouro. Aí você clica aqui no Select, ó. E bota pra rodar. Oft. E tá aí, ó. Calma aí. Agora a gente pode rotacionar essa belíssima construção. Enfim, rapaziada. Esse foi o breve vídeo aqui sobre o GBA Craft, né? Um port que fizeram de, entre aspas, Minecraft aqui pro Game Boy. Na verdade mesmo, é só um jogo de blocos, né? Mas eu achei bem legal por ele ser 3D e tudo mais. Enfim, ele tem a esteticazinha de Minecraft. Tudo que é quadrado lembra Minecraft, pô. Pelo amor de Deus. A única coisa que eu realmente não gostei foram os controles, mano. É realmente muito confuso. Eu achei que pelo menos ia construir alguma coisinha aqui bacana, mas foi isso aí que saiu. Seja a adaptação, até porque o próprio criador do jogo fez umas construções muito brabas ali dentro. Tá aparecendo aí na tela pra vocês darem uma olhada, mas querendo ou não, assim, de primeira mão, é bizarramente complexo, cara. Eu não peguei o jeito tão facilmente assim, não. Enfim, eu já fiz vários outros vídeos sobre portes de jogos pra Game Boy Advance e até mesmo pra outros consoles também. Tem Hollow Knight pra Game Boy Color, por exemplo. Tá tudo aí no canal pra quem tiver interesse. E é claro, se você conhecer algum outro port desse tipo aí pra jogos, tipo, demakes, né? Pra algum videogame antigo, comenta aí embaixo que quem sabe não traga vídeo sobre. E é claro, aproveita pra deixar o like aí embaixo, se inscrever, fazer as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!